Beleza rapaziada, forte abraço! Lembrar você que dia 13, 13 de novembro, festa maravilhosa! Uma homenagem ao saudoso Laurinho Lima, o Mano Marrom, o nosso irmão Edmilson, né? O MC Carioca, mora no coração da gente, né? E os demais amigos que já não se encontram mais entre nós, mas moram aqui no nosso coração. Então, encontro marcado dia 13 de novembro, no Grilo de Bangu, o melhor baile do rei, o encontro mais esperado de todos os tempos, Estúdio LD e a Coisona. É, e tem mais, premiação, um baile 0800 com a Estúdio LD de resenha para o maior mulão presente, hein? E tem mais, não para por aí. Área Kids, praça de alimentação, a entrada é um quilo de alimento não perecível, né? Será direcionado às comunidades terapêuticas, casa que cuida de pessoas com dependência química. Então, você é nosso convidado especial, dia 13 de novembro, é isso aí. Estúdio LD e ZZ Club, a Coisona, o baile mais esperado. É o baile da antiga, tá? É baile da antiga.